Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de móveis e vocês já me conhecem. Gente, hoje nós estamos em Monteiro Lobato e eu vou apresentar para vocês, olha, uma propriedade top, maravilhosa. Eu estou aqui em cima, vou continuar subindo para mostrar lá de cima para vocês o visual, mas antes, por favor, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, façam seus comentários e deem o joinha. Gente, o like é muito importante, tá bom? Essa área rural linda aqui de Monteiro Lobato, São Paulo, vejam só que bonito. Aqui a gente já tem uns amiguinhos nossos aqui, né? Olha, uns animais aqui, tem mais do outro lado, eles foram para lá para comer, acredito, sal, né? Tem mais alguns aqui, olha, passeando, mas eu vou mostrar para vocês o visual lá de cima, tá bom? Vamos caminhar em tudo, como a gente sempre faz, porque andar na natureza é bom, faz bem para a saúde e para a nossa cabeça, para a nossa mente, tá certo? Ok, vamos lá. Olha como são bonitos, olha, a natureza é bonita, né gente? Pessoal, chegamos aqui no topo, né? A propriedade está aí embaixo e nós estamos aqui no limite, então essa cerca aqui é o limite da propriedade, tá certo? Aqui em cima, vou mostrar o outro lado para vocês aqui, olha. Desse lado aqui é essa cerca e ela vai lá embaixo, vou mostrar para vocês o limite do outro lado também. Vejam que a propriedade está num lugar muito bonito, sem dúvida, muita vegetação, área de APP, tudo tranquilo, tá certo? E eu aproveito aqui para falar para vocês, gente, que a propriedade, árvores frutíferas, ela tem manga, limão, abacate, uvaia, banana, goiaba, caju e laranja, tá certo? A energia é da Bandeirante, concessionária da nossa região aqui, são três dormitórios, sala, cozinha, três banheiros, área de serviço coberta, A casa é a varandada, né? Tem piscina, uma piscina boa, com um metro e sessenta aproximadamente de profundidade, uma boa piscina, tem uma área gourmet bonita, com churrasqueira, forno e fogão a lenha e um quarto de ferramenta. Então é uma boa propriedade com dois alqueires, tá certo? Um bom espaço, eu vou andar com vocês em tudo, né? Para vocês olharem, inclusive o limite ali, que eu falei que eu vou ali para mostrar para vocês, tá certo? E aí vai descer até a rua, do lado de cá, o limite é a rua, então da rua para cima é a propriedade, e da rua, seguindo ali atrás, a cerca sobe e vai, até onde eu vou mostrar para vocês, tá certo? Essa paz tremenda, e hoje o dia está bonito, né? Esse céu azul contrastando com toda aquela vegetação ao fundo ali, ó. Vejam que a cada ponto que vai se distanciando, vai ficando mais nevoado, né? As montanhas ficam mais clarinhas, né? Pessoal, como eu falei, o limite daquela cerca ali, né? Que nós estávamos agora há pouco, eu desci aqui, o limite do fundo é essa daqui, olha. Olha, essa cerca, aproveitem, vejam a paisagem maravilhosa, né? Desse lugar lindo aqui, hein? Uma tranquilidade total, maravilhoso mesmo. Então a cerca é essa aqui, viu gente? Olha só que paisagem linda, gente! Eu quando estou nesses lugares aqui, eu realmente fico um tempão olhando, né? Claro, sem o vídeo, né? Eu fico parado admirando, né? E imaginando quão belo é esse planeta nosso, né? O planeta Terra é maravilhoso, né? Lindo, né? Lindo mesmo. Poderia ser um paraíso para a gente, né? Com certeza, poderia, né? Mas aí a cerca desce aqui, gente, o limite. Está vendo a cerquinha aqui? Ela vai descer, né? E vai embora lá na rua. Lá na rua, lá na frente eu mostro para vocês aonde essa cerquinha aqui vai encontrar lá na rua, tá certo? Eu mostro para vocês. Muita área de app, muito pasto, tem aqui, são dois alqueires, né? Um lugar sensacional, realmente. Estamos nos aproximando mais do imóvel, né? Propriamente dito. Uma área de pasto, muito boa, grande, né? Uma bela propriedade, viu? E olha, eu vou falar para vocês o seguinte. O valor dessa propriedade aqui está excelente, hein, gente? São dois alqueires em Monteiro Lobato. Aí, pessoal, descemos aqui. Eu acabei de passar por baixo dessa cerquinha aqui, olha. Que arame farpado, né? Tem aqui uma passagem, mas ela está muito forte, né? Está muito apertada. E como tem um vão ali, eu passei por baixo da cerquinha. Maravilha! Essa cerquinha está dividindo onde ficam os animais para eles não virem aqui para a parte da casa, né? Tá certo? Então, tem toda essa separação aí. Ali, área de app, onde corre lá atrás, né? Aquela cerca que eu mostrei para vocês lá em cima, o limite desse lado aqui, vai descer e vai até a rua. Lá do outro lado, eu mostro para vocês a rua e onde aquela cerca vai encontrar com a rua. Tá certo? Eu vou passar ali, olha. São três caixas de 5 mil litros. Por quê? Porque tem uma mina boa aqui nessa propriedade. A mina daqui é excelente, gente. É tão excelente para vocês terem uma ideia que a mina dessa propriedade abastece o vizinho e abastece lá embaixo. Está vendo? Favorece a todas as pessoas. Mas a mina está nessa propriedade aqui. Está certo? Então, ali tem três caixas de 5 mil litros, uma de mil litros e uma de dois mil litros. A de mil litros e a de dois mil litros abastece a casa como um todo, né? A área gourmet e tal. As três de 5 mil litros são para a piscina. Está certo? Então, olha só. É uma propriedade top, hein, gente? Top. Eu quero mostrar aqui para vocês aquela caixinha ali, olha. O barulho que ela e as outras têm, né? Porque ela recebe água da mina. Olha só, gente. Olha só, é direto mandando água para essa caixa. E essa caixa manda para quê? Para todas as outras caixas. ininterruptamente, olha só. Olha aqui, gente, olha. Água da mina desta propriedade, hein? Está ok? Aqui, olha. Uma caixa, duas, três de 5 mil litros. Aquela do meio tem mil e a última ali atrás, olha lá. 2 mil litros que são as que abastecem a casa, né? Está certo? Eu falei das frutas para vocês mas andando aqui, gente, eu vi que tem também uma parreira de uva. Logo ali. A parreira de uva está aqui, gente. Olha aqui, olha. Está vendo? Uma parreira de uva. Tem uma horta ali atrás. Está vendo? Portãozinho branco. Uma horta boa ali, olha. Que lugar show aqui, olha. Casa muito boa, hein, gente? Olha só. Uma casa top. Aqui na frente todinha. Essa parte da frente da lateral ali, né? É tudo alambrado, viu? Tudo alambrado. Inclusive da entrada para cá também é tudo alambrado. Aí todo o resto da propriedade é cercada com arame farpado. Pessoal, então aqui tem uma horta, né? Uma hortinha aqui. Toda cercada, né? Telada. Como eu falei para vocês, lá em cima, a cerca, ela desce em meio a essa vegetação e ela vai sair. Está vendo, gente? Olha, esses pés de banana no meio dessa vegetação aqui. Atrás dos pés de banana, a cerca encontra com a rua. Então esse é o limite. São dois alqueires aqui à propriedade. Uma propriedade boa, grande, né? Com uma vista maravilhosa, um sossego deste. Aqui atrás tem uma pequena lavanderia, uma área de serviço pequena, mas, claro, a casa tem uma área de serviço boa, né? Eu vou mostrar para vocês a partir daqui. Aí, pessoal, então agora vamos dar uma olhada com calma aqui na... no imóvel, né? Propriamente dito aqui, a casa e a área gourmet, enfim. Esse pedaço aqui também é deles, depois desse alambrado, mas eles têm só como uma área verde. O limite é na rua, lá embaixo. E lá, como eu falei para vocês, está vendo? A rua continua. O limite é atrás dos pés de banana que tem ali. Lá atrás. Está bom? Uma área grande, viu? São dois alqueires. É grande mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, uma propriedade bem cuidada, está vendo? Muito bem cuidada, sem dúvida. Tem iluminação aqui fora. Deixa eu dar um close para vocês aqui, para vocês terem uma visão do tamanho por fora, né? Olha aqui, gente, olha. Uma área gourmet boa, grande, né? No meio da vegetação. Olha só que coisa mais bonita aqui. o lugar é um sossego, viu? Aqui é uma paz tremenda. Muito, muito bom aqui. Essa parte de cima aqui, toda no piso, como vocês podem reparar, o cuidado pela propriedade é grande, viu? O pessoal cuida muito bem. Essas luzes aqui, olha. Holofote ali, olha. Aqui também tem. Então, eles, à noite, mantém tudo aceso aqui. Bonito, viu? Bem bonito mesmo. Os bancos, né? Para o pessoal ficar sentado olhando a natureza aqui, olha. Quem está sentado aqui aprecia isso aqui, gente. Olha. Olha que gostoso aqui, olha. Ficar sentado numa tarde aqui, conversando numa boa, olhando a natureza, né? se desestressando, né? Do dia a dia e adquirindo qualidade de vida, né? Tem mais um banco ali atrás também, tá vendo? Então, essa é a área gourmet. A piscina está aqui, olha. Como eu disse, ela está vazia, né? Até por conta do frio, né? Claro. Manter uma piscina aqui cheia em manutenção durante o frio, né? Inverno, é desnecessário. O pessoal não vai tomar banho, né? Olha aqui, gente, que legal. Que legal aqui. Vocês olharem num ângulo diferente, olha. Olha só que legal aqui, tá vendo? Muito bonito aqui, espaçoso. Um piso muito bom, né? Ótimo espaço para agrupar a família toda aqui, olha. Duas janelas grandes aqui, essa frente bem aberta. O lugar é bem arjado, muito bom, sem dúvida. Deixa eu dar uma passeada com vocês aqui dentro para vocês olharem no todo, né? Olha só que legal aqui, gente. Uma área gourmet coberta, olha só. Bem coberta mesmo. Lá o fundo, churrasqueira, forno e um fogão a lenha, olha só. Uma pia muito boa aqui, tá vendo? Um piso excelente, ó. Vejam que é uma propriedade limpinha, né, gente? O proprietário, ele tem esse zelo, né? Aquela propriedade. Olha agora, são 5 para as 11 da manhã e eu cheguei cedo aqui, hein? Cedinho, gente. Mas andar na vegetação, seja frio ou não, no frio é até melhor, viu? Porque a gente anda bastante e aí não cansa tanto, né? Vejam. Uma churrasqueira excelente, um forno e o fogão a lenha, olha. Perfeito, né? Tá vendo? Perfeito mesmo. Fazer a sua comida, né? E a comida feita aí, olha. Hum, maravilhoso, hein? As janelas que eu falei, né? A casa ali à frente, que eu vou entrar com vocês daqui a pouco. E aqui do lado, acompanhando aqui à frente do gourmet, tem um quarto de ferramentas, gente, olha. Um quarto grande e bonito, hein? De ferramentas, olha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Um piso muito bom. É um quarto de ferramentas que se quiser, se você trouxer muitos amigos, família grande, o pessoal pode dormir aqui também, porque um quarto de ferramentas desse tipo, é só jogar colchão, colchonete, aí o pessoal dorme gostoso, né? Tá certo? Olha aqui, ó. Bem coberto, né? Uma cobertura muito boa. Um ótimo espaço aqui, viu? Grande. Tá bom? Olha só que estrutura bonita aqui, hein? A casa, né? A casa, a piscina, o lugar é bonito, hein, gente? Olha só aqui. Pessoal, chegamos aqui, né? Tô mostrando pra vocês a entrada, né? Da propriedade. Vejam que é portão com alambrado, né? Olha só. Subindo aqui, tá vendo essa parte branca aqui? É o limite desse lado. É o limite desse lado, que vai subir, vai passar aqui também, tá branco, a cerquinha, né? E vai subir, olha lá, a cerca tá ali, e ela vai embora onde nós já estivemos, né? E faz todo aquele contorno que nós já vimos, né? O valor está muito bom, sem dúvida, uma bela propriedade, hein, gente? Holofotes, tá vendo? Iluminação por toda parte, né? O proprietário gosta de tudo certinho, tudo clarinho, né? Um platô bonito aqui, ó. Tá vendo? Tudo aparado, uma grama muito bem cuidada, né? Olha só que legal aqui, tá vendo, gente? Que bonito, né? Olha que bonito aqui, ó. Olha que casa. Que casa boa. Casa grande, três quartos, hein, gente? Vejam que ela só não é, não tem varanda desse fundo aqui, ó. Mas nos três lados tem varanda, bem a varandada mesmo. Aqui você pode morar, ou você pode ter para finais de semana, não tem problema. Já na entrada da casa tem esse banheiro, gente, olha. Banheiro completo, com box, tudo certinho, né? Um banheiro pequeno, mas é um banheiro na entrada da casa, né? Tá certo? Olha só que legal, tá vendo? Banheiro prontinho aqui, ó. A varanda, né, que eu falei para vocês, olhem o acabamento aqui da... dessa varanda. Um madeiramento muito bom, tudo tratado, né? Tudo bem tratado, olha só que legal, ó. Aqui, toras, né? Segurando, olha. Olha que legal aqui, gente. Tá vendo, ó? Propriedade muito boa, hein? Vamos pegar daqui para vocês olharem a varanda desse lado aqui, ó. Olha só que varanda show, hein, gente? Bem larga, hein? Olha só, bem larga mesmo. Bonito aqui, né? Olha que legal, ó. Olha que casa show aqui, ó. Muito bonita, né? Aqui é uma casa grande, hein, gente? Três dormitórios, três banheiros, uma sala boa em meio a toda essa vegetação linda aqui, hein? Pessoal, então vamos entrar aqui pela sala, né? Para a gente conhecer a casa por dentro. Vamos andar com calma, com tranquilidade, para que vocês vejam tudo nos detalhes, né? Olha, eu posso falar para vocês o seguinte, a sala é grande, é uma sala grande aqui, viu, gente? Vou pegar de vários ângulos para vocês terem essa visão também. Uma sala muito boa, a casa é toda na laje, hein, gente? Aqui é tudo laje, olha. A casa é inteirinha na laje. Olha só o tamanho desta sala. Olha só que sala show, hein? Um piso muito bom. Bom mesmo, hein? Olha aqui, ó. Esse é o primeiro dormitório, muito bom também, uma cama de casal ali, uma beliche desse lado e muito espaço sobrando, hein? Olha só, e tem um guarda-roupa aqui também, ó. Então é um quarto grande, hein, gente? Olha só que legal aqui, ó. Tá vendo? Olha que bonito aqui, ó. Um piso excelente, um excelente quarto, né? Nós temos o banheiro social. Um banheiro grande, esse banheiro é grande, gente. Olha o espaço que tem aqui, ó. completo com box. Um excelente banheiro. Aqui, ó. Uma pia aqui, caprichada. à esquerda, nós temos o segundo dormitório, que também tem muito espaço. Vejam que tem uma cama de casal ao meio. Um excelente dormitório com muito espaço, gente. Olha aqui, é legal. o guarda-roupa aqui ao lado. E o terceiro dormitório, né? Também espaçoso, claro, né? Olha só que legal, ó. Piso muito bom, né? Seguindo o estilo da casa, com exceção do banheiro, que o piso do banheiro é diferente, né? Mas olha só que... que cômodo espaçoso, né? Aqui, uma beliche deste lado e uma cama de casal do outro lado. E um guarda-roupa aqui, né? Então, é um... um bom espaço, né, gente? Tá bom? Olha aqui a cozinha. Vejam o piso, né? Que acompanha toda a casa, com exceção do banheiro, como eu falei. Um piso muito bom. Uma cozinha grande e boa, né? Azulejada até o teto. A casa é toda na laje. Vai pegar daqui pra vocês terem essa visão da cozinha, olha. Olha que cozinha show, gente. Olha que cozinha top aqui, ó. A casa é muito boa, hein? Não é verdade, gente? Com três quartos, maravilhoso, hein? E tem três banheiros na propriedade. Então, aqui é a cozinha. Nós saímos aqui novamente na cobertura, né? E aqui atrás tem a área de serviço da casa. Aqui, área de serviço. Porque a varanda continua deste lado, olha. A varanda continua. Uma boa varanda, um bom telhado. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Terceiro banheiro da casa. São três banheiros. Olha só, que legal aqui, ó. Um excelente banheiro também, completo com box. Olha só. Então, todos os banheiros, os três, são completos com box. Eu quero encerrar com essa vista maravilhosa, né? Claro, pra gente encerrar o vídeo ganhando mais tranquilidade, né? Mais harmonia, né? Mais harmonia, né? Eu agradeço a você que acompanhou o vídeo comigo até esse momento, aqui em Monteiro Lobato, em uma propriedade de dois alqueires. É grande aqui, hein? É grande aqui, hein? Com uma casa bonita, piscina, área gourmet, como nós vimos ali, completa. Uma propriedade muito boa, bonita. E eu aguardo o seu contato para trazê-los aqui em visita. Então, gente, olha, o valor dessa propriedade, claro, não podemos deixar de falar, né? O valor dessa propriedade aqui está apenas por 800 mil. Eu tenho certeza que você achou que era mais, né? Não, só 800 mil, tá bom? Eu aguardo o seu contato. A todos um forte abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado.